Música 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 Gente, o amor próprio não é egoísmo não, é pensar em si primeiro, para depois pensar em ajudar alguém. Tenha primeiro para depois dar alguém. Tenha saúde para ajudar alguém a ter saúde. Tenha caminho para ajudar alguém a ter caminho. Tenha amor para ajudar alguém a ter amor. Então tudo bem, primeiro quem? Si próprio. Então, pense primeiramente em si próprio, antes de pensar a igual, antes de pensar em um outro. Desculpa falar para vocês, esse mundo, esse mundo, meu Deus, esse mundo de vocês, o ser humano é egoísta. O ser humano vai pensar em si próprio, vai pensar em que a pessoa estiver dando. Parou de dar, o que o ser humano vai fazer? Vai cair fora, vai para outro que vai dar. Então, vocês têm que pensar dessa forma. Pense em si primeiro, antes de pensar em outra pessoa. Se valorize primeiro. Para amanhã, outra pessoa valorizar. Porque tudo na vida de vocês é um espírito. Se você pensar positivo, a hora que o ser humano parar para aprender e pensar, se lastimar, só atrás dele, a dificuldade. Aí, a dificuldade não pode ficar se lastimando. Nada vai fluir. Entra por uma mão, sai por outra. A negatividade vem, é claro. É claro que vem. Parabéns!